E aí pessoal, Vlad na área! E no vídeo de hoje eu vou trazer algo aqui que faz bastante tempo que eu não trago aqui no canal. Porque hoje galera, aqui na bancada, eu tenho os 5 equipamentos mais legais que eu consegui encontrar pra preparar ovos. É galera, e caso vocês não saibam, essa série aqui, onde eu demonstro os objetos de cozinha mais diferentes que existem no mundo, é com certeza a que mais teve sucesso aqui no canal. Por incrível que pareça gente, vocês podem até achar um pouco estranho, mas o vídeo que tem mais visualizações aqui no canal, é um vídeo onde eu demonstro um fatiador. Inclusive gente, esse vídeo acabou de atingir a marca de 10 milhões de views. É mais do que o dobro do segundo vídeo com mais views aqui do canal. E aí como faz bastante tempo que eu não trago um vídeo desse tipo, muita gente vem no meu Instagram, muita gente vem no Facebook, muita gente vai lá no meu Twitter e me manda mensagem pedindo Ah Vlad, volta com a série mostrando os fatiadores, volta com a série mostrando os objetos de cozinha, que eu gosto muito, é muito legal, é muito útil, e você sempre consegue mostrar algo que eu nunca vi. Então pessoal, atendendo ao pedido de vocês, como eu já disse, hoje vocês vão conhecer essas maravilhas para preparar ovos. Então vamos lá galera, vamos começar aqui. Então pessoal, a gente tá aqui com 5 objetos na bancada, e eu quero mostrar pra vocês o funcionamento de cada um deles, e pra não enrolar muito, eu já vou pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo por acaso e ainda não for inscrito no canal, pra por favor se inscrever. Pessoal, aqui no Hora Secreta eu trago vídeo novo todo dia, e todo dia, todo dia mesmo eu tenho que trazer uma experiência diferente, uma experiência nova, uma experiência única pra vocês. E eu acho que isso aqui talvez seja um dos canais que tem mais variedade de conteúdo aqui no YouTube brasileiro. Então galera, não deixem de se inscrever que eu tenho certeza que vocês vão encontrar bastante coisa legal aqui no canal pra vocês. E eu também já vou pedir pra todo mundo que estiver assistindo o vídeo pra deixar aquele like, e galera, o like de vocês é super importante, não só pra ajudar na divulgação do vídeo, mas também pra que o YouTube continue recomendando os vídeos aqui do canal. Então capricha no like lindão, e bora começar a testar essas belezinhas. A gente tem esse negócio aqui, que chama Egg Poacher. Eu acho que é pra fazer aqui tipo, meio que um ovo, não sei dizer cara, ele vai ficar com essa aparência aqui. Olha que belo ovo aqui, hein. A gente tem um outro desse, só que esse aqui de silicone. Além disso, a gente tem esse negócio aqui, que eu não sei bem pra que serve. Me parece ser pra colocar dentro da panela com o ovo aqui, e deixar o ovo cozido aqui. Temos também algo pra preparar ovos no micro-ondas. E por último, pra finalizar, galera, agora sim, eu acho que eu encontrei aqui o melhor fatiador de ovos do mercado. E pra quem não sabe, galera, eu fiz toda uma série aqui tentando buscar o melhor fatiador do mercado. E eu acho que esse aqui pra ovos talvez seja o melhor. Enfim, vamos começar o vídeo de hoje, e eu acho que eu vou começar pelo mais simples, que na minha opinião, é esse negocinho aqui de silicone, que serve pra você cozinhar os ovos. Então galera, vamos lá, vamos começar. Eu vou usar essa belezinha aqui pra preparar bons ovos cozidos. E como eu já disse, acho que parece ser bem simples a forma que ele funciona. Vamos testar. Bom, e se eu entendi bem como funciona esse negocinho aqui de silicone, eu acho que tudo que a gente tem que fazer é colocar os ovos aqui, dessa forma, e depois, a gente vai levar eles pra uma panela com água fervendo, pra que eles cozinhem bem. Então o próximo passo aqui é justamente ferver a água. Bom, eu vou deixar a água fervendo aqui, e eu volto assim que ela já estiver no ponto. Bom galera, então a água já tá fervendo, eu peguei aqui o nosso apetrecho de cozinha, e vamos colocar os ovos ali, vamos mergulhar eles na água fervendo. Ixi, o dos ovos tava furado. Aí não ajuda, né Vlad? Deixa eu tirar esse ovo aqui rápido. Quando o ovo boia assim, você já sabe que ele tava furado. Vai fazer uma sujeirada toda aqui. Vou fazer o seguinte. Pronto, coloquei outro ovo aqui. Vou deixar uns 15 minutinhos aí os ovos fervendo, e vamos tirar depois. Isso daqui que tá em cima, galera, foi a clara que escapou do nosso ovo furado. Que beleza, hein? Bom pessoal, já deu uns 15 minutos que nossos ovos estão cozinhando aqui, eu vou desligar o fogo, e vamos ver se deu certo. Então, o legal é que eu posso mexer com a mão aqui, e tirar todos os ovos ao mesmo tempo. Olha só, parece que deu certo, hein gente? Então eu tirei aqui os nossos ovos da panela. Como vocês podem ver, galera, minha impressão é que eles deram certo, hein? Porque ficaram um bom tempo ali na água fervendo. E vamos ver se eles cozinharam bem por dentro. Vou pegar um só aqui, porque o restante eu quero usar pro nosso experimento final. Tá bem quente o ovo. E o legal, galera, é que eu consegui mexer nisso aqui de silicone sem problema nenhum, não queimei minha mão, os ovos ficaram estáveis dentro desse negócio aqui o tempo todo, então eu acho que o cozimento deve ter sido bem legal. Ah, olha só, gente. Eu dei uma pancadinha ali, porque tá muito quente. Eu acabei de tirar do fogo. Mas dá pra ver que ele realmente cozinhou bem, hein? E tá aqui o nosso ovo cozido usando o nosso apetrecho aqui de silicone. Vamos experimentar ele? Olá, eu sou o Vlad e eu gosto de ovo. Hum, que delícia! Ficou muito bom! E o legal é que a gema ficou toda aqui no fundo do ovo. Então, pessoal, como vocês puderam constatar, o nosso primeiro apetrecho aqui realmente foi um sucesso. Eu acho que ficou bem mais fácil você cozinhar o ovo usando essa belezinha aqui. E como eu disse, o legal é que a gema ficou toda na parte de baixo do ovo e isso foi muito interessante. Enfim, vamos passar aqui pro nosso próximo apetrecho de cozinha. E eu quero testar esse daqui que parece ser bem maneiro. Vamos ver como isso aqui funciona. Então, vamos soltar eles aqui primeiro. Um e dois. Sei lá, parece uma banheira com chuveiro invertido, né? É, não sei se parece isso também. Enfim, como será que isso aqui funciona, galera? Pelo que eu entendi, você usa essas belezinhas aqui pra fazer um tipo específico de ovo que eu acho que eu nunca comi. A gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar preparar seguindo as instruções aqui. E pelo que eu entendi, gente, o que a gente vai fazer aqui é colocar uma panela e aí nessa panela a gente vai encaixar esses negocinhos de silicone. Eu tenho dois aqui. Então, serão dois. Um de cada lado pra eles não se baterem. E aí, o que a gente tem que fazer agora, galera, é acrescentar água até a marcaçãozinha ali onde acaba a parte de metal. Então, ele tem que ficar em uma altura que não entre água dentro dele. Dessa forma assim. E aí, o que a gente vai fazer agora é colocar a água aqui pra ferver. Eu passei uma margarina aqui pro ovo não grudar na hora que eu colocar ele. E vamos deixar a água fervendo aí. Bom, galera, a água já começou a ferver aqui e o próximo passo é quebrar um ovo e passar o conteúdo aqui pra dentro dessa belezinha. Então, galera, eu peguei aqui um potinho e eu vou quebrar o ovo aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil de passar pra cá. Então, vamos lá. Como eu tenho dois, eu vou quebrar um segundo ovo aqui. Agora, eu vou abaixar um pouco o fogo e vamos passar aqui pra dentro. Um. Eu fiquei feliz que eu não despejei nada pra fora. E dois. E, galera, o ideal agora é deixar aí cozinhando pelo menos seis minutinhos em fogo baixo e aí, assim que estiver pronto, eu volto. mas vamos deixar aqui que vocês vão ver a transformação do ovo. Então, seis minutinhos em fogo baixo e vai ficar pronto. Pessoal, eu tava fazendo errado, eu coloquei um pouco mais de água aqui, já deixei a água fervendo de novo e agora acho que vai ficar certinho, hein? Bom, pessoal, acho que agora já tá pronto aqui e o que eu tenho que fazer agora é simplesmente levantar pra fora da água aqui, virar pra trás pra escorrer. A água aqui tá por cima e agora, gente, é só a gente comer. Tá com uma aparência um tanto quanto gosmenta aqui, um tanto quanto pegajosa, mas vamos ver. Tá aqui o nosso ovo e, pelo que eu entendi, é pra comer ele assim mesmo, hein? Não parece tão apetitoso, não. Mas vamos lá, vamos experimentar. A gema cozinhou bem aqui, vamos lá. Muito gostoso. Diferente, cara. Bem diferente. Porque ele fica meio que, sei lá, um bolinho de ovo, não sei explicar. Tá bem gostoso. E eu vou aproveitar e já vou experimentar o ovo também. Tô pegando ele aqui. Tirando a água. Esse aqui parece que passou por uma verdadeira batalha, olha só. Vamos experimentar. A gema desse aqui espalhou pra tudo quanto é lado. Ele tá bem mais molenga que o outro. mas parece que cozinhou bem também. Bon appétit. Bem gostoso. Bem diferente. O ovo fica meio empapado, não sei explicar. Então pessoal, mais um apetrecho colocado à prova aqui que realmente funciona. A gente fez esse tipo de ovo que eu não sei qual que é o nome específico dele e na minha opinião ficou bem gostoso, galera. Bom, mas ainda tem mais três apetrechos que eu quero mostrar pra vocês. Então vamos lá. Bom pessoal, e o próximo utensílio que eu quero experimentar é essa belezinha aqui. E galera, logo de cara esse aqui já tem um grande diferencial dos outros dois que a gente experimentou. porque pessoal, essa belezinha aqui foi feita pra ser usada no micro-ondas. Então a ideia disso aqui é você conseguir fazer ovo com a mesma qualidade que você faz na água fervendo só que no micro-ondas. Então vamos dar uma olhada no que é isso aqui. É hora do unboxing. Eu falei isso porque eu ainda não tinha falado nenhuma vez nesse vídeo e eu já tinha aberto um monte de coisa. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui é o papelão e o nosso negócio pra fazer ovos. E aparentemente o que eu tenho que fazer é simplesmente abrir essa belezinha aqui. Eu acho que eu devo ter que colocar os ovos aqui dentro, fechar e levar pro micro-ondas. Vamos testar isso aqui? Bom, então vamos lá. Antes de levar pro micro-ondas o que eu tenho que fazer é acrescentar os ovos aqui e ele pede pra perfurar a gema com garfo mas eu já fiz isso eu dei uma misturadinha nela aqui na hora que eu tava colocando o ovo e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado ali. Então aqui eu peguei uma gema intacta e eu vou mostrar pra vocês. vou dar uma furadinha aqui só pra dar uma espalhada aqui um pouquinho vou deixar esse aqui um pouco mais coeso bem no meio aqui que acho que vai ficar com uma cara mais bonita. E agora, gente, antes de levar pro micro-ondas a gente precisa acrescentar uma colher de chá de água em cada um dos lados aqui pra ajudar no cozimento. E vamos levar isso aqui pro micro-ondas. Bom, galera, e aqui ele fala que você deve deixar aproximadamente um minuto só que como o meu micro-ondas é muito antigo e ele tá bem ruim eu vou deixar nossos ovos aqui pelo menos dois minutos. Oi! Talvez eu exploda esse micro-ondas aqui se ele não fizer os nossos ovos direito. Tô sentindo o cheiro de ovo aqui, hein? Opa! Tá explodindo! Bom, galera, agora a gente tem que esperar mais 30 segundinhos pra acabar de cozinhar bem o... e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E agora eu vou levar isso aqui pro micro-ondas Deixar lá 40 segundinhos E trazer de volta aqui pra vocês verem o resultado final Bom pessoal, e tá aqui o resultado Como vocês podem ver, visualmente falando, parece que ficou bom Esse aqui pelo menos, esse outro aqui parece que a gema ainda ficou um pouco crua Mas vamos experimentar Tá com uma cara boa, parece até cheddar aqui em cima E vamos lá Hum, tá bom Tá gostoso Vamos experimentar esse aqui que parece que não cozinhou tão bem Dá pra sentir que a gema tá mais crua nesse aqui Hum galera E sendo sincero pra vocês, esses dois aqui ficaram uma delícia E olha gente, eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso aqui no fogo convencional O sabor teria ficado ainda melhor Mas ia demorar mais do que o dobro do tempo Eu gastei literalmente um minuto no preparo desses ovos aqui E ficaram bem saborosos gente Enfim pessoal, então esses foram os utensílios que ajudam a gente no preparo dos ovos E agora eu vou mostrar pra vocês galera Uma das coisas que eu mais gosto Vamos testar o nosso novo fatiador de ovos Bom galera, pra gente encerrar o nosso vídeo Falta a gente testar aqui o nosso incrível fatiador de ovos E galera, esse fatiador aqui Aparentemente é multifuncional A gente tem aqui três funções diferentes E vamos ver como essa belezinha aqui funciona É hora do unboxing Pela segunda vez desse vídeo hein Vlad Nossa, que unboxing difícil esse hein Vlad Olha só que dificuldade hein Foi só puxar o negócio aqui Não veio nem manual de instruções, não veio nada Bom galera Então aqui tá O nosso novo fatiador de ovos E aparentemente a gente tem três funções nele Que eu quero muito saber quais são Ah, olha só galera Aqui a gente tem as lâminas do nosso fatiador E aqui é onde a gente deve posicionar os ovos Vamos começar a testar essa belezinha? Então eu vou começar testando esse pedaço aqui Esse lado aqui Eu peguei aqui aqueles ovos que a gente cozinhou no começo do vídeo E também tem uns outros que eu preparei aqui Só pra gente fazer o nosso experimento Vamos lá Vou posicionar nosso belo ovo aqui E vamos ver como essa belezinha funciona Teoricamente basta A gente fechar O fatiador dessa forma E olha só gente Parece Que foi um sucesso Vamos ver? Vamos tentar tirar o ovo daqui E colocar no prato Olha só galera Olha só isso aqui Vocês não repararam ainda Mas Nós temos aqui Fatias de ovo Ovo em rodela Olha só que bonito galera Eu tô quebrando tudo com minha mão aqui Mas funciona mesmo o fatiador Deixa eu experimentar um ovinho aqui Hum Muito bom E eu tô comendo uma cartela de ovos hoje Beleza Vamos passar pro nosso próximo aqui galera Eu quero testar Esse pedaço aqui Que parece que é bem bizarro hein Vamos ver como isso aqui vai sair Será que o ovo vai ficar Em formato de palitinho assim? Porque esse aqui ficou em rodelas Aqui deve ficar em palitinho Vamos ver isso aqui Se funciona mesmo E vamos lá Vamos testar Vou fechar aqui E vamos ver se vai dar certo Olha só Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem melhor Olha só gente Isso aqui é extremamente satisfatório hein Olha que legal galera Vamos abrir aqui E ver como ficou Olha só gente A gente realmente ficou Com ovo No formato aqui de palitinho Hum Olha Tá bem fatiado Muito gostoso também E vamos testar aqui O último pedaço Do nosso fatiador Que a gente ainda não testou Vamos ver Esse ladinho aqui Aqui parece ser simples gente Basta A gente posicionar o ovo aqui E aqui parece que eu não preciso nem colocar nada embaixo E aí galera Ele vai cortar O ovo Em fatias Em gominhos Na verdade Olha só Ixi É Deu certo até Vamos puxar aqui Pra gente ver como ficou no prato Olha só Aqui estão os gominhos Gominho de ovo Hum Que delícia Vamos cimentar É Tá muito bom também galera Isso aqui realmente ajuda Bastante na hora de fatiar o ovo Mas eu acho que é isso aí gente A gente testou aqui todos os equipamentos Vou colocar isso aqui na bancada Pra gente poder encerrar o vídeo Bom pessoal Mas então é isso aí Esses foram os 5 utensílios Que eu queria mostrar pra vocês E galera Sendo sincero pra vocês Todos eles são extremamente funcionais E eu acho que o que eu mais gostei de todos Além do fatiador Que é uma coisa que eu simplesmente adoro Foi com certeza Esse daqui galera Que permite a gente levar o ovo no micro-ondas E o ovo que a gente fez aqui Ficou bem gostoso galera Ficou bem saboroso E como vocês podem ver Ele ficou com umas camadinhas aqui Ficou bem diferente Enfim Como eu disse galera Eu preparei aqui ao todo Uma cartela inteira de ovos E hoje eu vou almoçar e jantar o ovo galera Enfim Eu sei que eu já falei no começo Mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo E não for inscrito no canal Por favor se inscreva Galera Se vocês quiserem que eu continue trazendo aqui Utensílios de cozinha Utensílios diferentes Não se esqueça de deixar aquele like Que ajuda bastante na divulgação do vídeo Então capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima E até a próxima